Uma situação marcante ocorreu quando alguém perdeu seus pais durante um conflito anterior à Segunda Guerra Mundial. Essa pessoa foi criada por um parente próximo e teve um papel significativo no início da vida religiosa em um país asiático. Mais tarde, migrou para outro lugar junto com outros membros da família. Essa pessoa nunca se casou e dedicou sua vida ao serviço religioso. Mais tarde, teve a oportunidade de visitar o Brasil, onde sua família residia na época. Então meu pai contou uma história. Um dia meu pai estava passando ali e daí perguntou para minha mãe. Quem está no quarto? Ela está conversando com alguém. Conversando era assim, um tom de conversa mesmo. Depois descobriram que não tinha ninguém no quarto. Ela estava orando. Mas a oração dela não é essa oração que se ouve hoje. Gritaria. Não, não. Era uma conversa entre dois amigos. Se você for ler a Bíblia, aquelas conversas que Moisés tinha com Deus, vocês se lembram dessas conversas? Ali não tem um tom de oração, não é verdade? É de conversa, é de conversa. E eu vou mostrar para vocês hoje. Nessa conversa que Moisés teve com Deus e que Elias esteve com Deus, eles falaram. Eu não aguento mais. Me mata agora. Eles falaram. Me mata. Moisés até falou. Me mata em uma ocasião. Em outra ocasião falou. Me tira do seu livro da vida. Não quero mais estar no seu livro da vida. Não aguento mais. Você até pode. Pode assim. Conversar com Deus. Com respeito. Mas desabafar. Eu sinto que na situação atual, irmãos. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Esse é o meu encargo. Deus permitiu tudo isso acontecer. O que está acontecendo hoje? Para nós termos uma experiência nova. De novas dimensões de Cristo. Talvez antes a nossa experiência com Cristo era linear. Ou era só algumas dimensões. Hoje a gente realmente se dá conta que hoje eu tenho fragilidades que eu não sabia que tinha antes. Não é verdade? Eu tenho vulnerabilidades que eu não sabia que tinha antes. Eu me sinto. Ouçam bem o que eu estou falando. Eu me sinto mais fraco que antes. Então está ruim? Não. Está bom. Porque Paulo fala. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque quando eu me sentia forte, eu me sentia o tal. O super irmão. Eu não dependia tanto do Senhor. Eu dependia da minha força natural. Mas hoje, no meio de toda a situação atual, vendo o sofrimento dos irmãos, e eu mesmo passando por sofrimentos, eu vejo que não sou um super irmão. Eu não sou nada. Eu sou apenas um vaso de barro, cheio de conflitos. Eu tenho conflitos. Ter conflitos não é pecado. Pecado é você não depender do Senhor. É você ser independente do Senhor. Dom Pedro I proclamou. As margens do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Que libradou? Independência ou morte? Eu vou dizer uma coisa. Se nós formos independente de Deus, não é independência ou morte. A independência é morte. Nós temos que proclamar dependência ou morte. Ou eu dependo de Deus totalmente. Ou eu morro. O mundo hoje ensina as pessoas a serem independentes. Especialmente na sociedade norte-americana, onde eu morei 10 anos. Os jovens de lá, o anelo deles é completar 18 anos. Para sair de casa, para serem independentes, alugar um apartamento e fazer o que querem. Ninguém manda na vida deles. Cada um é dono do seu nariz. Eu não quero ser dono do meu nariz. Meu nariz é pequeno de qualquer maneira. É achatado. Fui alvo de bullying quando era criança. Eu quero depender do Senhor. Dependência ou morte. Então o Senhor quer que nós experimentemos novas dimensões dEle. Então o desabafo é uma oração muito íntima. Eu falo desabafo. Mas quando você está feliz, você pode também extravasar a sua felicidade. Só que quando você está feliz, você não aguenta, você não fala, eu não aguento mais. Quando você fala, eu não aguento mais. É porque a situação está bastante difícil. E é nesse momento que a gente precisa desabafar diante de Deus. Colocar diante de Deus o que você sente, a sua tristeza ou a sua condição emocional. Ou talvez você esteja confuso. Você precisa falar para Deus, eu estou confuso, Senhor. Ou você está experimentando acontecimentos muito desagradáveis. Ou você está debaixo de muita pressão. Ou alguma coisa incômoda você. Ou você se vê num aperto. Você vê que não tem saída. Ou você está passando por uma situação pessoal muito dramática. Ou talvez haja algumas tragédias. Que o Senhor guarde a todos. Às vezes tem sofrimentos e dores insuportáveis. E você não para de chorar. Ou tem necessidades especiais, humanas ou materiais, financeiras. O que deve motivar o nosso desabafo. Essa oração íntima com o Senhor é a sua intimidade com Deus. A sua proximidade com Deus. E você ter a certeza de que Ele é soberano. Ele tem a sua vontade soberana. E que Deus é grande. E que Ele nunca erra. E que Ele me ama. Nunca duvide do amor de Deus. E nós precisamos crer na providência dEle. No arranjo providencial dEle. Eu vou mencionar a minha experiência. A experiência mais dolorosa que eu tive. Foi quando eu perdi minha filha. No ano 2000. Foi a experiência mais dolorosa. Até hoje dói. Nunca vai parar de doer. Nunca vou parar de chorar. Quando eu pensar na minha filhinha. Mas eu nunca duvidei do amor de Deus. Eu não entendo. Porque a minha mente é limitada. Mas não cabe a mim. O homem infinito. Entender a vontade soberana do Deus infinito. Eu estou falando aqui de entender a vontade soberana de Deus. Muitas coisas nós não entendemos. Por que aconteceu isso? Eu falei também, várias vezes isso, que pelo fato de não entendermos, alguns irmãos deixaram de orar, dizendo que não adianta mais orar, porque Deus tem a sua vontade soberana. Deus já decidiu tudo. A oração não influencia nada, não. Não é bem assim. A oração pode influenciar. Falamos do plano de Deus, macro e do plano de Deus. Para cada um de nós individualmente, nós podemos fazer Deus mudar de ideia, agora se é algo que é para todo o povo de Deus. Talvez ele não mude de ideia. Eu dei um exemplo para vocês. Quando o povo de Israel, o povo de Judá, foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Não é todo mundo que estava numa situação negativa. Numa situação de ter se afastado de Deus, por exemplo, Daniel e seus amigos, eles estavam nos caminhos do Senhor. Mas quando o povo foi levado cativo, eles foram juntos. Então aquilo fazia parte do plano macro. Eles ficaram lá fora 70 anos. Nós oramos. A oração de guerra. Uns meses atrás. Então alguns começaram a duvidar. Então a oração de guerra não serviu para nada. Serviu. Serviu sim. Você não teve uma experiência fabulosa de intimidade com Deus. De poder se unir aos irmãos e à igreja. E Deus ouviu a nossa oração. Na época da pandemia, Deus levou muitos. Ele sabe o que faz porque Deus levou uns e curou outros? Isso só Deus sabe. Então eu vou ler esse hino. Esse hino justamente fala sobre isso. Os hinos são o extravasar dos sentimentos dos autores. Eles tiveram uma experiência pessoal com o Senhor, profunda com o Senhor e colocaram em forma poética nos hinos. Então aqui na estrofe, um fala. Por que existe provação? Ainda não podemos ver. Mas ante o trono há razão. Enfim, havermos de entender. Um dia, quando estivermos diante do trono, nós vamos entender. Confia em Deus nos dias teus. No dia de hoje, vamos confiar em Deus. Não temas. Pois te vai suster. Deus vai nos sustentar. O louva até em negro o céu. Mesmo que o céu esteja preto, negro. Vamos louvar. E enfim, no final de contas, um dia nós vamos entender. Um dia o fio se emendará. O fio parece que está partido. Mas um dia o fio vai se emendar. Concluído tudo há de ser. Daí mistérios Deus desvendará. E enfim, haveremos de entender. Por que que sofremos tanta dor? Por que no meio do prazer nos tem surgido de sabor? Enfim, haveremos de entender. Por que escapa a nossa mão? O que mais almejamos ter? O que a gente mais quer? Escapa da nossa mão. E as esperanças todas vão. Parece que a gente não tem mais esperança. Enfim, haveremos de entender. Conduz-nos infalível ou não. A mão dele é infalível. Ele nos conduz. Deus tem a chave. Tudo vê. Um dia vamos ter visão. Enfim, haveremos de entender. Hoje é difícil na nossa mente ilimitada entender. Mas um dia nós vamos entender. Louvado seja o Senhor. Eu vou falar isso para você. Deus gosta quando você é franco com Ele. Deus não gosta das orações formais. As orações de fachada. Deus quer que você seja sincero. Se você tiver que chorar, chore. E chore copiosamente. Chore com vontade. Se você não aguenta, fala para Deus. Eu não aguento mais. Deus gosta. Deus gosta de sinceridade. Deus gosta. Deus gosta. Deus gosta. Amém.